E quinta E a baliza, onde é que está a baliza? Ai, estava quase, ela ainda focou, ela ainda focou, mas estava quase Venha de lá então a nossa quinta participante Tenho a certeza que faz esse resultado Tenho a certeza absoluta Nem eu, nem eu, também não tenho, estou a brincar contigo Cinco voltas Então vamos lá, força aí, como é que chamas? Beatriz Beatriz, força aí, vamos Bem rápido Uma volta Duas voltas Três voltas Quase Oh, chupas Queres-me experimentar? Pode ser, pode ser, chupas Então vai agora, chupas Vou dar um aplauso para o nosso chupas Vai, uma coisa fácil, vá Vinte voltas, vá Uma Duas E chuta Uma salva agora, o nosso chupas, obrigado Vamos lá, chupas Venha de lá o nosso primeiro participante Primeiro participante, vamos lá então A possibilidade por levar então o vale Cheado lá e o left factory Agora sem conversa Vamos já para o chupo e remata Sete voltas Duas Três Tchau 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 Tchau